Olá pessoal que está no meu canal. Bom dia a todos, obrigado pelo carinho. Eu, Paulo Barbosa, narrador de futebol, repórter, jornalista. Estou aqui para falar um pouco da partida entre Tombense e Manaus, para falar para você, torcedor amazonense, e também para o torcedor Tombense. Eu que há 13 anos narro o Tombense Futebol Clube e tenho sempre como prioridade respeitar o adversário e também a torcida adversária que joga contra o Tombense, ou que torce contra. Ou seja, a começar falando para você, amazonense, para você de Manaus. No último jogo de sábado entre Tombense e Manaus, daqui a pouquinho eu vou falar do jogo. Eu gostaria de dizer que, antes de começar a partida, atrás do gol direito do Tombense, tinha uma pequena torcida de Manaus e ali os torcedores colocaram bandeiras verdes, lindas bandeiras, entre elas uma bandeira com o rosto do índio. E a gente sabe que a tradição amazonense é indígena, assim como Pará, entre outros estados do nosso país. E eu tenho muito respeito e muito carinho pelo índio. E, quando criança, quando eu jogava a minha bola, às vezes falava, quando eu tinha cabelo, eu só dizia o seguinte, vai por ir na bola. Por quê? Porque a minha avó era índia. Então, o que eu quero dizer com isso? Ser indígena, ou ser de uma família indígena, ou ter alguém da família que seja índio, ou parente, alguma coisa assim, para nós é orgulho. Então, na minha transmissão lá no YouTube, no Facebook, no blog do Paulo Barbosa, na Rádio Tombos Integração, que é a nossa web, ou na Rádio Física, que é a Mais FM, 92,7, uma rádio comercial para 26 municípios, tudo na internet, torcedores do Manaus estavam ali repudiando quando falávamos que ali atrás do gol tinha uma torcida de índio. Mas não foi bem assim. Eu falei com o meu repórter brincando, vai lá que o índio vai te comer. Então, quem estava ouvindo, acompanhando o jogo, entendeu errado, tá? Você, amazonense, eu estive em Manaus, eu subi passeando com a minha esposa de balsa, conhecendo o Rio Amazonas, passamos ali em Parintins, foi muito bacana, muito gostoso. A única coisa que eu não gostei foi os carapanãs, pica pra dedéu, mas chegando em Manaus, fomos na Zona Franca, conhecemos Manaus, e um povo maravilhoso, uma terra diferente, é um lugar rico. Eu não estou aqui para fazer médio com vocês, mas dizer que eu não tenho motivo nenhum para falar mal do amazonense, pelo contrário, falar bem. E quando me refiro ao índio, ou se em algum momento eu disse que você, amazonense, é índio, olha, faça o contrário, diga que eu sou índio, que eu vou dizer assim, poxa, quem dera, vou ficar muito feliz, muito orgulhoso, porque o índio, pra mim, poxa, é motivo de orgulho, muito orgulho. Pena que está diminuindo, né? Pena que está diminuindo e as autoridades deveriam cuidar melhor dos índios, e muitos deles estão vindo para a sociedade, não está querendo muito ser índio de verdade, é uma pena. Mas o índio é o índio e eu tenho muito respeito, muito carinho, e por você amazonense também, tá? Então se houve alguma divergência, algum mal entendido, que fique esclarecido aqui e agora, tá bom? Um abraço especial a todos, nosso respeito, e tanto é prova de que foi por causa da faixa que nós tocamos nesse assunto, né? Aquela faixa, aquela placa, é um banner, tipo uma faixa mesmo de torcida, só que ela é pequena. Tanto é prova disso, que eu toquei nesse assunto, que nos dois primeiros jogos do Tom Benso contra o Manaus não teve esse problema, né? Ninguém comentou nada, porque não tinha torcida, tá certo? Então não só o time do Manaus, mas tem outros times que também tem um índio nas suas faixas, né? Na hora de colocar na torcida, até na camisa. Ou seja, é motivo de orgulho, tá bom? Então um abraço para você amazonense, que Deus abençoe a todos, e entenda que sempre eu vou narrar com muito respeito. Agora, quanto à questão de ser barrista, quanto à questão de gritar por Tom Benso o gol com muita emoção, quanto a narrar mais o Tom Benso e menos o adversário, isso daí implica em várias situações. Primeiro que eu sou torcedor do Tom Benso, né? Assim como o Galvão Bueno, quando narra a seleção brasileira, ele torce para a seleção brasileira. Assim como eu vejo narradores de São Paulo torcendo para os times de São Paulo contra qualquer outro time. Assim como o torcedor do Rio de Janeiro torce para os times do Rio contra qualquer outro time que não seja do seu estado. Então, se você parar para analisar, a gente ouve a rádio de outras cidades em que os locutores, eles narram para o time da sua cidade. Então, é assim que acontece. Infelizmente, quando você quer ouvir um narrador de outra cidade contra o seu time, o camarada está sempre puxando para o time dele e eu estou cansado de ouvir isso e às vezes fico até pé da vida também. Mas não adianta reclamar. É assim que funciona, tá? Então, para você que falou assim, ô Paulo, seja mais profissional, narra o jogo igual, eu digo o seguinte, se eu for narrar Flamengo e Vasco, eu vou narrar com igualdade. Pode ter certeza disso, que vou narrar igual, tanto para o Flamengo quanto para o Vasco da Gama. Agora, qualquer time que jogue contra o Tombense, eu vou narrar puxando para o lado do Tombense e torcendo, entende? Torcendo mesmo. Então, fica aí a minha explicação e agora nós vamos falar do futebol, vamos falar do jogo, vamos falar da tabela de classificação, vamos falar quem deve classificar, na minha opinião. Primeiro no jogo, né? O Tombense, ele dominou 70% da partida. Entre 66% e 70% do jogo. Teve amplo domínio territorial, teve maior posse de bola e finalizou muito mais. O Tombense finalizou umas 11 vezes no Faringan, enquanto que o time amazonense finalizou 3. Das 3, 2 foram gols. Olha isso. Então, contra argumentos, contra fatos, não é assim? Não há argumentos. Tombense foi amplamente superior. Agora, o que ganha o jogo é bola na rede. Certo? Então, aí é que mora o perigo. O time do Manaus contra o Tombense fez uma partida atípica, um jogo muito movimentado, de poucas faltas, mas que ninguém parava. Um jogo que parecia decisão, parecia final de Libertadores, Copa do Brasil. Olha aqui, eu estou para te dizer que esses dois times vão subir. Jogo muito difícil. O time do Manaus não é fraco, não. Agora, o Tombense dentro de casa, cá para nós, hein? É um baita time. Não poderia ter empatado. Sorte que o Tombense estreou com vitória contra o Ipiranga lá em Erechim. Mas, voltando para o jogo, o Manaus fez um a zero numa cobrança de lateral, cara. Não empurra, não. Espera aí. O cara cobrou o lateral, jogou a bola lá dentro da área, bateu, rebateu, o cara caído, deu um bico, bateu no peito do goleiro, voltou, levantando, meio que ainda deitado, chutou e fez o gol. Que coisa! Um a zero para o Manaus? E nós ficamos preocupados porque o time amazonense, ele fechava o tempo todo que o Tombense pegava na bola. E o Tombense também. Ou seja, mostrava um jogo de difícil você vazar uma defesa de um lado ou da outra. Então, eu pensei, agora a vaca foi para o brejo. Mas o Jean Lucas, que já tinha feito o goleiro amazonense trabalhar muito durante todo o primeiro tempo com grandes defesas, o Jean Lucas chutando muito de fora da área, arriscou um pombo sem asa e a bola entrou. O goleirão ficou meio assim, a impressão que deu que tocaram na zaga, ela fez uma curva, a bola entrou e foi um golaço, o Tombense empatava o jogo e ali reacendeu, refloresceu a esperança, a expectativa de ganhar a partida. E não deu outra. O Tombense, uma boa jogada do Everton Galdino, a segunda consecutiva no jogo passado e agora nesse, meteu para o Rubão, o Rubens não perde. De frente para o crime, meteu no fundo da rede, balançou o barbante, 2x1 o Tombense e a gente já começava a comemorar a vitória e o tempo ia passando, 40 minutos e o Tombense começa a tocar a bola, começa a voltar a bola, o Jean Lucas vem para o sistema defensivo e aí o Bruno Bispo me atravessa uma bola de um lado para o outro, coisa que eu aprendi na escolinha de futebol, fui professor de escola de futebol, não se atravessa a bola de um lado para o outro, nem na defesa, nem no meio do campo, só no ataque que pode fazer isso. Ao atravessar a bola, o adversário pega e o Lucas Falcão teve que fazer uma falta. Nenhuma culpa para o Lucas Falcão, obrigação realmente dele matar a jogada porque poderíamos levar o gol. Uma partida de vício e os caras tocando bola no sistema defensivo. Fica aqui a minha crítica, o treinador não deve ter culpa disso, porque ficar tocando bola no sistema defensivo, brincando, fica aí um aprendizado para não fazer isso mais. Tom Benso poderia chegar aos seus seis pontos e ficar a um passo da classificação para a Série B com a maior tranquilidade, mas quiseram complicar o negócio, né? E para piorar, o Novo Horizontino ganhou do Ipiranga, foi a três pontos e também entra na briga. Ou seja, dois a um e logo daí a pouco um escanteio lá pela direita, a bola cobrada dentro da área, o Denilson foi lá, meteu a cabeça, o Denilson, que não é tão alto assim, subiu, meteu a cabeça na bola e empatou o jogo. Com um balde de água fria e um puxão de orelha para os jogadores do Tom Benso, que estavam tocando bola no sistema defensivo. então nós, como durante toda a partida falamos e eu volto a repetir, o Tom Benso não teve um jogador que tiveram jogado mal, todo o time jogando bem. Agora, a zaga levou dois gols que não poderia levar e ganhando o jogo de dois a um, não poderia ficar tocando bola no sistema defensivo, o lugar de prender bola é lá no ataque. Bruno Bispo, não se travessa a bola, então o Tom Benso deveria gastar o tempo na frente e não atrás. Dois a dois, tentamos, mas não conseguimos a vitória. Empatamos com o Manaus em dois a dois. E agora, o Tom Benso, para subir, tem a obrigação de empatar os dois jogos fora. Não pode perder nem para o Manaus nem para o Novo Horizontino. Isso nos jogos fora. No jogo em casa, contra o Novo Horizontino e contra o Ipiranga, ganharam os dois. Aí o Tom Benso sobe para a Série B. Ou seja, não pode mais fazer coisa errada. Tem que trabalhar sério, ir para cima dos caras, ganhar o jogo contra o Novo Horizontino na próxima segunda-feira em Tombos, empatar com o Novo Horizontino fora e depois buscar empate contra o Manaus e vencer o Ipiranga. Então, essa é a situação do Tom Benso. Então, para nós que narramos o jogo, para nós que somos comentaristas, repórter, jornalista, narrador, eu tenho que dizer para você que o Tom Benso Futebol Clube fez uma das suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro até agora. Jogou muito, jogou muito a bola, valorizou o adversário, dividiu todas, tivemos a volta do público, tivemos um estágio, temos um estágio maravilhoso para você, Amazoneste, o nosso gramado, a grama do Almeidão é a mesma das arenas, é a mesma do Mineirão, é a mesma do Maracanã. Então, o nosso campo é um campo exemplar para todo o Brasil. Temos três estádios, ou melhor, três CT, três campos de treinamento, uma grande academia, o Tom Benso é um exemplo nacional. É um time que detentou de vários jogadores pelo mundo afora. Então, é uma questão de tempo para a gente aumentar as nossas arquibancadas, para a gente crescer as questões unilaterais, porque o Tom Benso estava jogando até então o módulo 2, subiu para a primeira divisão. Estava jogando a série D, subiu para a série C e dá para subir para a série B. Então, é tudo acompanhando o que acontece. Está certo? Não é como na capital de Manaus. Então, muitas pessoas, por que você cita muito Manaus? Porque dentro da conversa lá no YouTube, no Facebook, na transmissão ao vivo, nós tínhamos muita gente de Manaus criticando. Mas eu entendo vocês e perdoo, porque o torcedor puxa para o seu time mesmo, em alguns momentos, criticando a gente, a nossa equipe, mas sem problema. Isso é coisa de pessoa pública que trabalha no rádio. Eu não deveria nem dar resposta, mas eu estou dando essa resposta aqui exatamente pela questão do índio, que eu tenho muito carinho e a questão de que o nosso estádio, nosso gramado, nosso campo é algo de alta tecnologia. Nosso gramado é espetacular. Certo? Nós da imprensa nem entramos no campo, a não ser no dia do jogo, na hora do trabalho, porque o presidente não autoriza. Então, gente, eu quero dizer para você, torcedor do Gavião, que segunda-feira da semana que vem voltamos a ter o público, continuamos a ter o público, R$30 o valor do ingresso, o jogo é 8 horas da noite, se não houver alteração, vamos abrir a jornada às 7, é um bom horário para você que sai do trabalho às 5, 5 e meia, 6 horas, dá tempo de você ir para Tombos, comprar o seu ingresso e assistir o jogo. Na última partida, tivemos poucas pessoas no estádio, devido a forte frente fria que chegou em Tombos, chuva de véspera e um tempo muito propício à chuva e o torcedor ficou um pouco preocupado, também com medo, será, questão da pandemia, mas correu tudo bem. E para você ir para o próximo jogo, tem que levar o seu cartão de vacina, pelo menos uma dose, máscara, valor do ingresso R$30 e não pode levar a criança, tá bom? Então, na próxima segunda-feira, é importante a presença do torcedor. O torcedor que chegou a gritar olé quando a gente ganhava de 2x1 e não deve fazer isso. Olé, olé, 2x1 e numa dessas os caras se empolgaram, toca para lá, toca para cá e tivemos problema. Empatamos um jogo com um sabor de derrota, né? Estávamos ganhando e tivemos, levamos aquele gol ali e não deu para entender. Finalizamos 11, os caras finalizaram 3. Quando eu falo os caras, é com respeito a você, mais honesto, mas é assim que a gente fala, tá bom? Então, gente, eu, Paulo Barbosa, aqui do meu estúdio, do estúdio, da nossa rádio, do nosso canal, para todo o Brasil, no YouTube, no Facebook, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, não agradamos a todos, nem todos concordam com a gente, mas uma coisa é certa, uma coisa muito certa, que Deus te abençoe. Você e a sua família, tá bom? Obrigado, deixe aí o seu like, não deixe de se inscrever, fique com a gente, porque sempre procuramos fazer um trabalho ético, coerente, bacana, procurando agradar a todos, e quando erramos, procuramos nos consertar e usar esse legado para que ele, não vou nem dizer legado, mas que guardamos essa partida, esse aprendizado, para que nós venhamos crescer e corrigir ainda mais o nosso trabalho. Eu, Paulo Barbosa, Fábio Rocha, Hércules Freitas, Luiz Amaral, Netinho Souza, André Moraes, Washington Gomes, todo o nosso time, a Marcela, todo mundo, muito obrigado por fazerem parte dessa equipe, uma equipe séria, dinâmica, só que tem um problema, torce para o Tom Bens. Deus abençoe a todos, vou desligar aqui, e eu prometo voltar, se Deus assim nos permitir, na próxima live, tá bom? Um abraço super especial e até lá, se Deus quiser. Abração, minha gente, fui!